E aí, é Cristalman! Mais um vídeo, hoje estou jogando uma partidinha de ranker de Conquer, faz tempo que eu não jogo ranker de Conquer Então vamos lá, estou de mir support, acho estranho que eu estou na minha MD10 e quero ir contra o Picoez, que atualmente é Master Ele é o único Master da minha lista de amigos, então achei isso bem bizarro Ah... Sprint 2? Ui... Vamos ver se ele vai querer... ...Smoot 2 progressiva na lane, ou se ele só quer o Sprint 1 mesmo Ah, ele quer, então vamos lá Pinta abaixo, beleza Eu não faço pot de mana em suporte, porque se você usar bem a passiva do Guardian's Breath, você não precisa gastar mana Então isso é uma coisa que vocês podem anotar aí É o que eu faço né, eu não recomendo fazer pot de mana em suporte, se você souber administrar a passiva da Guardian's Breath Que quando você não pega o kill do minion, você deixa o last hit pro seu ADC, ou pra lane, ou pra torre Você ganha 7 de HP e 7 de mana Então, você gastou mana numa wave, você vai receber... eita caralho Olha o Sprint 2 salvando cozinhos Ele upou a 2 cozinhos aí, esse Xingqian Caralho, meti, meti violinado no cara ali Sprint 2 é muito broken, velho, esses efeitos de fatales que dá A gente pegou a Forti Blood por isso, nice pra caralho Caralho Errei a porra da minha 2 Ah, era kill se eu ia acertar Mas já tá bom, já pegamos um killzinho Na lane A Lack não veio agressivo, eu achei que ela teria feito Slow Ok, ela foi tão agressivo sem cima do Roy Evitar pegar o last hit, só dar dano Pro ADC pegar o last hit Ah, pegou um last hit sem querer Tch Pra variar, meu mid, meu jungle, vou tomar inveja do pickaways Que é sempre assim, desde que essa sezão que começou É isso Os caras dando inveja na nossa jungle E nosso jungle nunca dá inveja na jungle deles Mas tudo bem Absolutamente Sinto muito, não tem nada que eu posso fazer Pelo menos eles roubaram o blue, mas roubar o blue de um Mercury não é tão interessante assim porque não vai ter tanta falta assim de um blue É chato que a gente não pode avançar com isso, né Eu não tenho swing por 40 segundos ainda Só aqui na área pra pegar o XP da wave Pelo menos nosso time compensou roubando a jungle deles aqui, né, no mínimo Eu não quero pegar o last hit Quero estacar minha guardia no bless Eu não sei como é que tipo, um nego morre tanto pickaways assim, velho Ele é um animes, ele de game, quase muita coisa Não tem nada pra fazer não, oi, já tá feito Mas tá feito, a gente precisou de invadir, mas o cara decidiu recuar Tudo bem então Tá tudo feito, filhão A gente tá dando invadir lá no negócio deles Eu tenho um sprint agora Acho que a gente precisa fazer, tá Fala que os cara tá no nível 3 Eu vou voltar 2, eu também Dois Problemão Cusão Vamos ver o olhenado na cabeça Dois Pai, calma Ai, a arachnum bate muito, vai tomar no cu Na real, a arachnum está lá na sola, tá tranquilo O que a gente tá arrumando aqui? No meu caminho No meu caminho, no meu caminho No meu caminho Tá feito lá, não vou lá nem foda Eu acho que é só eu aqui Eu não entendo porque eu tô enfrentando um cara que é Master Sendo que eu tô MD10 ainda Meu elo deve ser alto até, porque eu fui Master no último split né Mas mesmo assim, é MD10 Eu não tenho um lag que o pessoal tem no servidor Por algum motivo eu não tenho Talvez por onde eu moro, eu moro em Curitiba Talvez a rota é diferente aqui, sei lá Eu preciso de mais uma Eu preciso de Sandy Gold Fechar minha botinha Na real, não sei se eu faço Traveller Ou se eu faço Bota de cooldown De cooldown é boa no emir Não sei por que caraca, ele veio tão reto em mim assim O Hoey bate mais do que o Araki no early game Late game pode ser diferente Mas... Esse aqui que tá mais move speed Levar 2 wards e uma putbot Tá de bom tamanho isso aqui O problema do Araki não morrer na lane É que o Xing tinha pego uma wave sozinha Aí ele passa no meu nível Mas aí o Hoey passa do nível dela Então... É um bem pra meu ADC É um mal pra mim É um mal pra mim É, que eu não sei como ele morre tanto que coisa Quando eu tô a WAYO eu não morro pra ele quase nunca Só quando ele vai estar de da G ou alguma coisa do tipo Não é bom farmar sozinha os buff Mas... Começa pra garantir um buff Vai meu filho É tão fácil, velho, tem medo parece de jogar, tomar no cu, só atacar, vocês viram que eles recuaram na hora que a porra do, que a porra da Nemez apareceu, era 3x1, por que que tava com medo, não faz sentido Muito easy matar uns caras deles, eles jogam como se fossem deuses, muito fácil matar Tomar dano de tramp na cabeça, mais, pegamos 2 skills aqui na dor, acho que eu vou roupar minha 2 só mais uma vez e vou começar a roupar minha 3 agora, mais tempo de freeze vai ser melhor do que dano, que eu não preciso dar dano né, eu preciso dar controle É uma EV bem grande aqui Vou limpar, esperando Vamos fazer o meu freeze no lugar da minha 2 Eu faço isso aqui Acho que eu deve fazer isso pra gente ver o que que eu tenho que tá buildando Breastplate nível 1, ok Ai, não dropei meu zoat, fui burro agora E o janin tá tomando uma rolada do hall ali, porra Porra, foi solado? Se é solado no midi é complicado, diabo Eu acho que eu tenho alguma coisa ali de grátis Acho que ele usou builds ainda Não, não dropei meu zoat, peraí pra boticar o final Esplente em 5 Esplente em 5 Daí tá lá, estou aqui na minha lane Tem um xpzinho aqui, dividido com o rapaz Falouzinha na araca Eu lutei antes, antes dele me lutar, mas não saiu Deu algum bug de cast Caralho, o loco foi solado não é isso? É isso mesmo? Ele tá meio fodido ali Ai, ai o cara foi dar um vídeo sozinho, não tinha nem como acompanhar A Nemez ele vai bater sozinho A Nemez ele vai bater sozinho Tch, vou usar o meu buff ali Se tiver deve ter a Nemez aqui Não Tá sendo Phantom Hit? Phantom Hit é quando, tipo, pra sua tela não dá o hit, mas na tela do cara você errou, acho alguma coisa assim, acontece muito com o machado do O'Leary Pra você acertou, só que deu o hit e não contou, mas na real, na tela do cara não existiu o hit hora nenhuma Não, cara! Eu não morro aqui não, a Araki não tá lá na... tá lá na... na tela nem os vindo pra cá Soladinho? Solado Boa, pegamos 2 skill ainda. Alguém caiu lá? O Mercurio caiu? Como é que nem Volta tá na MD-10? Fazer a aura de defesa física primeiro, depois eu faço mágica Mas eu acho que... eu não sei se eu vou fazer a aura de defesa mágica, vou ter que fazer um anti-healing Por ter um Hala, ter uma Araki, os shields da Nemesis também, então... vou ter que fazer anti-healing Um transforagem não tinha gol Tô 10, o Roy tá 9 O Xing tinha 8 Mas eu senti que eu não roubei nenhum farm, velho, eu não peguei nenhum ult sozinho Mas foi troll... ou... como é que chama? O Jantz colocou o portal bem na minha ult, velho, pelo amor de Deus Eu sempre não entendi porque o Jantz não veio, velho... ele vai ajudar o Unlock, não faz sentido ajudar o Unlock Só que não vai fazer nada mesmo contra a gank Ai meu Deus Crítico? O cara já tá com crítico É de revo de pressiono Você não está arriscado Só por baixo... o possivel não tá arriscado Fique dessa? A gente pode pausar Já roubaram isso aqui, Vieta? já dei cara, o cara tomou inveja em tudo aqui ai, tem uma nemesis 14, what the fuck não vi as build enquanto isso, né? rujou o katana, que estranho, esse aqui padrão, esse aqui foi estranho também esse aqui, não recomendo fazer brush plate de suporte, não de primeiro item pelo menos, é melhor você fazer alguma outra coisa no lugar você fazer um item de aura ou item de utilidade, brush plate geralmente não vale a pena para um suporte o cooldown é importante sim, mas no suporte, na conquista não vale a pena vale a pena mais para o solo de primeiro item o magis bless não pega na 2 do loco, por que ele buildou isso? talvez eu poderia interpretar um barra 5, o magis bless não pega na 2 do loco a 2 do loco contou como patch, e patch não é afetado pela magis bless minha build está com o padrão vou fazer aura de defesa física e depois vou fazer pestilence trans, botch and stack street vai fazer crush e dev trans, botch and stack street um ally has left the game atac, left lane retreat, right lane retreat your left tower is under attack we need walls que jogo que a gente vai perder? o cara estava lagado, tomou DC anemis está 14, indo para 15 anemis é tipo um puta de um hiper carry ela já roubou o speed dele também sai ai sai dai roe, você vai tomar um bivezão sai dai roe, você vai tomar um bivezão sai dai roe, você vai tomar um bivezão ah tem blink? tem ah, eu sumi muito muito rápido ainda avisei que tinha uns caras indo para ai não faz sentido eu cair com esse doente mental não faz sentido eu cair com esse doente mental quando eu estou no nível na mdd dentro será que eu não te bato? não é um filho da puta, vem cá é um filho da puta calma aqui pra tu cara, me dá ai vai se os filhos da puta isso é foda de ranking vocês fazem sua parte, ele dá o rotate bonitinho mas o time insiste em dar kill pros caras O cara recuou de nenhum lado. Ah, que brilho de game isso aqui, velho. Ninguém está invadindo tudo, estava só dando um cú enquanto isso. Eles não levaram a gente. Ah, boa sorte. Pô, talvez choveu na minha cara. Que triste. É, esqueci, velho. Não tem nem o que fazer. Blinkzão padrãozão de mim. Se eu tinha de mim padrão talvez era vitória, mas não sei. Nego caga demais para nome, velho. Aquilo ali no head, naquela hora que deu chase no cara, foi o exemplo mais perfeito. Tipo, o cara estava sozinho, só que eles recuaram. Por algum motivo eles recuaram para o cara sozinho. Isso é good, eu acho. Não tem skill, velho. Não tem skill, velho. Não tem skill. Não tem skill. Corre galerinha, sai louco, tá louco? Acaba de brincar, parece Não, fiz merda Mata eles, pelo amor de deus Ah, achei que o soldado Nemez ia sair Foi o blingar, chegou muito rápido A gente roubou o nosso, a gente defendeu o Red, essa era a intenção Meu deus, ele roubou Deram o Mad Ele começou com o Mad? Qual foi a segunda? Ele começou com o Mad Mataram nós A gente defendeu essa gold, mas deve estar feita, quer ver? 3, 2, 1 Não, eu não estou na gold, ok Foi... Eu não lembro se eu tinha sprint na hora Acho que eu não quis sprintar, porque eu achei que eu ia morrer de qualquer jeito Tem que fazer uma wing de blade em algum momento também Caralho, eu não tomei nada Time Ninguém bate muito com essa 2 eola Ah essa arranha, ta tanquinho Vai tomar no cu Aaah Atalhas O Jansen na base também Ah, lutasse na mortura Sinto muito É, não tem o que fazer Quarkuson E aí ele pulou Ele pulou pra longe de mim O cara caiu, ai meu Deus do céu Não sei o que eu faço na minha vida Não Você não precisa de visão Que isso aqui velho Tá louco Mas eu achei maneiro, eu ia comer meu cu Nossa, eu vou full life Com essas porra de chutes Nossa, eu fudei pra caralho Vai O deck é muito ruim, cara Meu Deus Nossa Ai ai, um DFC se foda-se Só mais um DFC, na moralzinha Não tem o que fazer esse jogo Um cara tomando DC toda hora O cara tá 13 barra 2 Foda velho, você faz só parte do jogo Mas não adianta de nada pelo jeito Caralho Caralho, mandei animes Não tem o que fazer essa Ah, o Mercury desistiu do Tire, atrapalou o life pra caralho Meu Deus Levante-os para mim! Ah, esquece o GG, não tem o que fazer. Joguinho fácil desse, perdendo para os caras desse tipo. Ah, vou tentar defender a frente, vou tentar. Ah, gente. A minha frente da puta. Cara, o que é que eu estou fazendo aqui nessa fanks? Um monte de free kill aqui. Deixa eu pedir lença. Ah, é. Vamos dizer isso, vai ter uma nens comendo cut de todo mundo. Ai, que merda. Acontece, né? Mas não faz sentido eu cair contra massa. Que não é problema para mim, mas tipo, não faz muito sentido. E nego tremei de medo para um cara só. Não faz sentido nego ter medo de um cara. É isso aí, falou. É nóis. Ah, aí fica o Django, o cara que fez Mages Blessing no lock. Deixa o like e é nóis aí. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tá.